Música Música Eu cases de dor, na vida morrer de uma ave sempre Eu vou ficar por dentro de dentro Eu não sei o que é, é, é! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Você é o que a gente sentou para dar Dile que é hora de parar de Tome de ser milano E chavano, chavano, chavano E chavano, chavano Che lengo esguri de Dile que é hora de parar de Tome de ser milano E chavano, chavano, chavano E chavano, chavano 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 Música 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 Gazizar, cedco azmir naqem, debaver, sertara kessina qem Gazizar, yalla yalla gazizar, debaver, mənxonami gulazer Gazizar, yalla yalla gazizar, debaver, mənxonami gulazer 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 São de melhoria São de melhoria São de melhoria